Música 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 Chorei toda noite e vencei Dos beijos de amor que eu tive Foi o meu peixinho, meu coração Te leva pra casa, me beija mais não Chorei toda noite e vencei Dos beijos de amor que eu tive Foi o meu peixinho, meu coração Te leva pra casa, me beija mais não Música 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 Música